pessoal o resultado é esse aí ó agora é aquela hora difícil né dia pessoal hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço a nossa torta salgada de liquidificador da nossa esquentinha então pessoal vamos a continuação da torta de frango agora vou ensinar vocês como eu vou fazer com frango tá aqui eu tenho que ir então aqui tem um quilo de frango cortado em cubo tá você cortei me colocou com tempero aí coloquei coloquei orégano coloquei sal pimenta do reino tempero baiano tá agora você vai fazer o que vai refogar ele vou dar uma refogada nele agora tá vou colocar o óleo vou colocar o azeite azeite deixa dar uma esquentada como é que é tá quente já né vamos colocar cebola vai dar uma refogada meia cebola picadinha tá aquele refogado bonito né olha que coisa bonita tá cebolinha refogando a maravilha aí deixa dar uma douradinha então primeiro vem a cebola né e depois que vai o alho tem muita gente que faz o contrário né mas eu acho que melhor refogar a cebola primeiro né faz rapidinho a cebola demora mais um pouco vou colocar o alho tá alhozinho picadinho já né então pessoal depois que deu uma dourada ficou bem bonito né bem douradinho deixa dar uma dourada né vou colocar o frango aqui tá entrar e tem um quilo né tem um quilo lembrando que a nossa torta salgada de frango aí tá pessoal aquela torta de liquidificador aí super fácil de fazer aqui ó vou dar uma douradinha nele para pegar bem aquele gostinho do alho da cebola ó pessoal deixa o garoto brincar aqui tá ó começando a pegar cor tem que dar uma fritadinha para soltar o gosto tá não adianta tu já jogar água e jogar na panela que não fica bom deixa dá aquela douradinha deixa pegar a cor vai ficar maravilhoso então começou a dourar olha pegando ó o alho a cebola que eu coloquei bem douradinha né é aquela refogadinha agora vem aqui ó agora eu vou colocar água tá mais ou menos o que um litro d'água assim cobrir um pouquinho é só para cobrir tá vou colocar um pouquinho de azeite que eu coloco um pouquinho de sal colherzinha né é e o do louro tava colocar duas folhinhas de louro vou dar uma mexidinha a panela aqui então pessoal começou a esfiar tá deu pressão aí né vai ficar quanto tempo 10 minutinhos 10 minutinhos tá bom pessoal desfiei o frango tá bem desfiadinho ó ficou na pressão né 10 minutinhos né 10 10 minutinhos aqui você pode ficar na batedeira ou então tirar água do frango sacode a panela ou com garfo você que manda aí né agora vamos lá né fazer um refogado vou colocar um pouco de óleo óleozinho né a panela já tava aquecida tá o azeite um pouquinho de óleo um pouquinho de azeite né se deixar só o azeite queima né tem que botar sempre uma misturadinha né mais um pouquinho da cebolinha tá cebola picadinha colocando o alho um pouquinho do alho fazer um refogadinho né novamente né para refogar o frango de novo né para dar gosto né para dar bem o gostinho né tem que ser temperatório só senão não fica legal aquele frango sem gosto não fica uma torta boa né vou colocar o frango desfiado tá ó frango né de uma vez logo né uma linha grande assim pessoal para você conseguir mexer legal tá sua panela pequena fica meio complicado de você mexer vai sujar tudo dá uma misturada o franguinho aqui junto com a cebola o alho para dar aquele gostinho especial quando a pessoa comer gente vai colocar os temperinhos vou colocar o sal tá só né só o gosto né só depois corrige no final já colocou um pouquinho de sal na hora que fez ele refogou é cozinhou né e colocar páprica tá o que páprica picante né que mais tem aí tem o lemon pepe tem o tempero baiano e seu baiano esse aqui é o tempero baiano um pouquinho de orégano também tem orégano também tem um temperinho misto aí também né e o misto um pouquinho de cada né para dar aquele gostinho mesmo para ficar bem saboroso né colocar o tomate tomatinho né soltar um pouquinho de água né tomatinho também daquele gosto né isso não vou colocar cebola porque já tem cebola aqui já tem meio tomatinho aí né tem meio tomate vou vir com um pouquinho do caldo do frango que eu cozinhei tá será aquela aguinha que sobra que o reservou um pouquinho né um pouquinho a misturada colocando milho e aí tá usando o que uma lata de milho mas ela até escorrido escorri a água né uma latinha de milho daquela cozinha né azeitona azeitona zinha e mais ou menos uns 50g de azeitona aí colocando um pouquinho de cheiro verde cheiro verde né bolinha tudo junto tira ver né salsinha e cebolinha sem cebolinha mexeu e aí você também pegou massa de tomate vai botar um pouquinho vou colocar só um pouco tá um pouquinho da maçã de tomate mas aquela cozinha legal né vermelhinho né fica muito branco e por último gente eu vou colocar um pouquinho do creme de leite para dar aquela cremosidade e um pouquinho também de queijo mussarela tá creme de leite né isso então creme de leite ó creme de leite tem um quartozinho de uma xícara né tem quarto então coloquei o creme de leite tá dando aquela cremosidade olha só como é que tá ficando lindo ó bonito mesmo gente o melhor de queijo tudo que é muito gostoso a mussarela mais 50 gramas de mussarela não precisa ser muito né só para dar um derretidinha aí agora como é que é você deixa derreter esse queijo aí vou deixar um pouco que eu vou fazer a massa agora pessoal resolvi colocar uma colher de sopa de mostarda que vai dar um gostinho especial aqui nesse recheio é muito bom uma colherzinha cheia né como é que tá bonito assim tá cremoso mesmo aquele creme de leite né colocar morçarela também né vou mostrar para vocês agora os ingredientes da massa vamos lá fez aqui eu vou usar um quarto uma xícara e um quarto de leite uma xícara e um quarto de leite que corresponde de 260 ml de leite tá legal uma xícara de óleo que é essa xícara aqui tá uma xícara assim de café né não é uma xícara dessa aqui só que essa xícara que tá com leite tá meia de água meia xícara de água é duas colheres de sopa de fermento dois ovos meia colher de chá de chá de sal e duas e meia de farinha de trigo duas xícaras e meia de farinha de trigo tá vou colocar 260 ml de leite que corresponde uma xícara e um quarto de leite aí no caso é uma xícara né e um quarto né isso colocando a água água meia xícara de água vou colocar dois ovos dois ovos colocar uma xícara de óleo óleo né vou colocar o meu temperinho que ela é uma massa diferenciada das outras um pouquinho de cebola né para bater isso é opcional tá alho também coloca um pouquinho de alho um pouquinho de alho é menos quantidade tá quantidade e vou jogar um pouquinho dos meus temperos o tempero misto que eu coloco o orégano um pouquinho de sal vou dar uma batida depois eu entro com a farinha de trigo e o fermento colocando a farinha aqui tem duas xícaras e eu coloquei duas xícaras e meia tá dois xícaras e meia né isso tem umas colheres de sopa tá de fermento e uma batidinha né uma batida para misturar massa prontinha ontem tabuleiro tá com manteiga e farinha de trigo bem untadinho para não agarrar né esse tabuleiro aqui é médio tá ele é não é muito alto né muito alto não vai dar massa direitinho aqui colocando a massa aí né a metade da massa tá aqui tem que a parte de cima ainda né isso pessoal vamos colocar agora o recheio na massa agora vamos rechear né que já interessa né coisa boa e colocando assim ó para depois ajeitar ajeita melhor pessoal preencher tudo com frango com recheio de frango né o recheio deu certinho né caramelizei a cebola tá pegou um pouquinho de cebola caramelizou né para ficar aquele crocante zinho né que gosta que fica uma delícia né comida temperada é outra coisa cara e a gente usa isso na nossa marmita nosso dia a dia que também a gente vende para alguns clientes pessoal gosta muito dessa torta é uma delícia para fazer agora vai entrar o que o cheiro verde né vai salpicar mais um pouquinho né quem não gosta não coloca beleza agora vai entrar massa né massa tu vai jogando por cima né depois você vem acertando com uma colher né isso colocando o restante da massa tá tá uma acertadinha com a colher né você dá uma acertadinha colocando no forno forninho tá pessoal tá esse aqui é o forno elétrico a 170 graus pessoal retirei do forno ficou a 55 minutos uma olhadinha ó caramba tá bonito em agora eu vou cortar ó ó pessoal pessoal no detalhe tá olha como ficou essa torta olha que coisa bonita franguinho bem cremoso dentro a tomatinho ó pessoal resultado é isso aí ó agora aquela hora difícil né aquela hora mais difícil né coisa boa hein já comi um pedacinho olha o detalhe muito bom gente muito bom mesmo essa foi a nossa torta de hoje gente façam que vocês vão gostar muito torta de frango né de liquidificador né uma delícia e dá para fazer para alface venda tá quem quiser fazer faz para vender em lojas em escola vai ficar muito bom é isso aí né pessoal deixa o joinha aí né comenta segue a gente no instagram também é coelhão guloso né coelhão guloso e se inscreve no nosso canal para mais receitas aí a gente vai estar colocando umas receitas aí em breve né isso aí valeu pessoal então e até amanhã até a próxima e tchau E aí E aí